E aí rapazes e lobos, bem, eu tô aqui de bolas em casa, só que meio que tipo assim, eu tô no tédio Aí eu pensei, ah, vou gravar a vida selvagem, só que eu não tenho ideia do que colocar, então é, eu tô pedindo ajuda aqui mesmo Só isso que eu queria falar Aí, eu queria que vocês me dessem ideias pra esse episódio aqui Só que, por favor, não me deem ideias, tipo assim Sei lá, que não tem nada a ver com o final Só que eu quero ideias porque deu branco na minha mente, é só isso que eu queria falar mesmo